E vamos cantar pra esse povo apaixonar, simbora! Marcos Paz, a aula do mundo Um copo de cerveja, debruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais uma, num corre de espuma Eu vou beber até cair o dia Desculpe, meu amigo, se estou embriagar Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci, nessa mesa eu a perdi E hoje chora a falta desse amor Aqui a conheci, nessa mesa eu a perdi E hoje chora a falta desse amor Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cair na mesa o seu retrato Veja, amigo, esse rosto É a razão do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro Um copo de cerveja, debruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais uma, num corre de espuma Eu vou beber até cair o dia Desculpe, meu amigo, se estou embriagar Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci, nessa mesa eu a perdi E hoje chora a falta desse amor Aqui a conheci, nessa mesa eu a perdi E hoje chora a falta desse amor Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cair na mesa o seu retrato Veja, amigo, esse rosto É a razão do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro É a moça dessa foto, três por quatro Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cair na mesa o seu retrato Veja, amigo, esse rosto É a razão do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro Eita, meu amigo Assim não Tá desse jeito Marcos passa ao vivo Essa vai pros corações apaixonar Só pra quem sobe, meu amor E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nunca mais amarei Agora já sei Que amar é sofrer Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém chorou A você eu dei Minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu e a solidão Nunca mais, nunca mais amarei Se não for por você Nunca mais amarei Ha, ha Nunca mais voltarei Porque me cansei De chorar por você Não, nunca mais amarei Agora já sei Que amar é sofrer Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei Chorar como eu chorei, ninguém chorou A você eu dei Minha vida, minha vida Minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu e a solidão Nunca mais, nunca mais amarei Todo esse jeito, Ami Música 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 Chora, bebê!